E salve, salve pessoal! Eu sou o Rogerinho Pinheiro e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando hoje mais um vídeo, um vídeo muito pedido pela galera. Então assim, o pessoal tem pedido muito e assim, não queria fazer esse vídeo agora, mas vou fazer esse vídeo pela primeira, nesse primeiro momento e depois, posteriormente, eu vou fazer da conclusão da obra. Ok, pessoal? Então assim, mas antes de a gente começar esse vídeo, eu quero já pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e o principal, se inscrever no nosso canal. Essa semana, se Deus quiser e se você nos ajudar, nós vamos chegar aos nossos primeiros mil inscritos. E assim, vai ser muito legal, vai ser muito importante comemorar isso com vocês, ok? Posso contar com vocês aí? Posso contar para você, ainda que não se inscreveu. Olha, gente, tem muita gente visualizando, mas nem todos que estão visualizando estão se inscrevendo. E é importantíssimo que a plataforma do YouTube entenda a importância desse assunto. Renda passiva, kitnets, investimentos. Então assim, a plataforma precisa entender esse tema e para isso, eu preciso contar com vocês, ok? Então vamos lá, galera. Sem mais delongas, nós vamos falar até agora, nesse segundo prédio nosso, quanto que eu gastei até aqui. Rogerinho, quanto você gastou? Muitos inscritos perguntando. Rogerinho, fala aí quanto que você gastou. Pessoal, essa obra, eu estou inventando um pouquinho de moda. Eu estou no último andar ali, fazendo orçamento de dois mesaninos. Isso vai encarecer um pouco a obra. Mas é porque eu quero fazer um teste do Airbnb. E assim, então por isso que eu estou fazendo esse esforço, né? Para deixar o último andar ali, né? Do nosso prédio um pouquinho mais confortável. Eu quero mobiliar ele, eu quero fazer ele diferente. Então um eu vou deixar ele pronto e o outro eu vou alugar como eu sempre tenho alugado. Ok, pessoal? Então assim, vamos lá. Até agora, todos sabem, pessoal, que aquele prédio, ali eu comprei ele já no início, né? Já tinha uma pessoa que começou a construir e depois eu dei sequência. Então assim, hoje, calculando o que eu paguei, calculando o que eu já paguei de pedreiro, de mão de obra, calculando também todos os materiais de construção, lajota, brita, areia, cimento. Eu estou naquela parte ainda do grosso, né, pessoal? Então assim, a parte do grosso, ela teoricamente adianta muito a sua obra, né? Mas ao mesmo tempo é a parte que é considerada por muitos a mais em conta, né? O acabamento que é um pouco mais pesado, onde que você compra uma torneira que pode variar de 80, 50 reais, como de mil, dois mil, três mil reais. Então aí vai normalmente pela escolha do construtor, né? Naquilo que você está buscando para o seu empreendimento. Então assim, pessoal, eu até agora, olha, só lembrando o seguinte, que a minha área, ela é 50 metros quadrados, né? Então dali eu estou subindo o primeiro pavimento. Embaixo vai ser um barzinho, tá, pessoal? Então vai ser o segundo, é o primeiro pavimento, né? Assim, de aluguel e de kitnet. Segundo, é aquele do vídeo que eu já fiz a divisão, você já consegue acompanhar aí a divisão do segundo. E no terceiro, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas, duas, duas kitnets, mas por ser um conceito aberto, serão dois lofts, né, pessoal? Então assim, é, 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 onde ao todo eu terei cinco, é, é, imóveis, vamos dizer assim, os cinco, os cinco rendas, né, passivas aí, porque serão, é, um comércio lá embaixo, mais os outros dois andares, duas kitnets, lá em cima mais duas, ao todo nesse prédio, vai dar em torno de cinco, né? Vai dar em torno, não, vai ser cinco, né, melhor dizendo. Então assim, pessoal, nesse vídeo, é, é, até agora, eu gastei, eu tenho que pegar aqui um papelzinho aqui, ao todo, aí, contando aí, com o que eu paguei lá no início, com o que eu paguei, é, 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 com pedreiro, até que eu entreguei a ele, né, não que eu combinei, porque eu combinei, de uma forma geral, de ele me entregar os dois primeiros pavimentos, de cima pra baixo, né, prontos. Então, ainda como eu tenho ainda que pagar ele, eu não tô levando isso em consideração, quando eu tenho que comprar ainda, é, outros acabamentos, não estou levando isso em consideração, estou levando em consideração somente o que eu paguei até agora, até nesse momento, pessoal. Então assim, só pra deixar vocês, assim, é, 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 bem, bem antenados, já que vocês estão cobrando muito, tô fazendo a primeira etapa do que eu gastei, e posteriormente eu vou fazer a segunda etapa, mas assim, de uma forma bem mais detalhada, ok, galera? Tô passando isso só pra, só pra te dar aí, pessoal, é uma, uma, um retorno, né, pra você que é, que é inscrito e está toda hora pedindo, ah, fala o custo da sua obra, ah, fala o custo da sua obra, fala o custo. Então assim, então eu tô fazendo esse primeiro vídeo pra falar exatamente que até agora, como você tá vendo aí nessa foto de capa, como você pode acompanhar nos outros vídeos, eu gastei ainda sem o mezanino, sem o acabamento, não terminei de pagar com o pedreiro ainda, eu paguei até agora exatamente cento e quarenta e cinco mil reais, ok, pessoal? Então cento e quarenta e cinco mil reais. Lógico que desse dinheiro tem uma parte que eu parcelei no cartão de crédito e tal, né, fiz em dez vezes, então assim, não é a obra, não está por enquanto saindo pra mim toda quitada, mas esse é o valor que até o momento eu paguei. A ideia aí, pessoal, eu gastar aí mais ou menos uns cinquenta, cinquenta e cinco, né, já que eu vou fazer dois mezaninos ainda e todo o acabamento por fora, eu tenho ainda toda a rede elétrica pra fazer, toda a rede hidráulica pra fazer, eu acho que se eu conseguir algumas promoções, por isso que é importante, não, é importantíssimo, melhor dizendo, eu estar, né, tendo a sorte e ao mesmo tempo a disposição de estar visitando aí o material de construção, visitando promoções, alguma coisa desse tipo, pra ver se eu consigo fechar a minha obra em exatamente duzentos mil reais. Então assim, lembrando, pessoal, que esse é o dia de hoje, nós estamos falando de dois mil e vinte e um, ok? Lá atrás, lá atrás, eu fiz todo aquele meu prédio lá, se eu não me engano saiu duzentos e setenta, duzentos e cinquenta, alguma coisa assim, que agora me fugiu da memória, do meu primeiro, mas esse, esse que eu estou fazendo de uma certa forma, até uma quantidade menor, o tamanho é menor, e pode ser que até chega aí, até mais de duzentos mil reais, mas eu quero mostrar a diferença, por quê? Porque um foi iniciado em dois mil e dezessete, né? Outro, praticamente cinco anos depois, quatro anos depois, nós estamos aí em dois mil e vinte e um, né? Então, esse tempo fez com que os preços, né? Desce, né? Essa mudança aí, e por mais que esse empreendimento agora, esse prédio agora seja menor, ele está quase chegando aí, e pode ser que até se aproxime mais, né? Vamos dizer assim, do primeiro, mas devido, o ferro aumentou muito, o cimento aumentou muito, e outras coisas, outras coisas assim, desse tipo. Ok, pessoal? Então, para você que pediu, que queria saber, quanto que eu tinha gasto até agora, estou passando para você, exatamente, cento e quarenta e cinco mil reais. Lembrando, pessoal, que isso já é com terreno, tá? Cento e quarenta e cinco mil reais, não é só de obra, é com terreno todo. Então, assim, é o terreno, mas, perdão, mas a obra toda, né? Então, então, do jeito que eu estou calculando aí, pode ser que eu tenha aí, se eu conseguir alugar a setecentos reais cada, cada imóvel, pode ser que eu chegue aí a ter uma renda de até três mil e quinhentos reais em cima dessa obra, né? Desse segundo prédio aí de kitnets ou apartamento de um quarto, você, ou loft, né? Depende de como você conhece na sua cidade ou queira chamar. Ok, pessoal? Então, assim, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que foram lá, pediram, aí eu já estou, desde já, passando para você exatamente o que você queria saber. Lembrando que depois de um outro momento nós vamos fazer também, tá, pessoal? Nós vamos fazer também já e já com a obra toda completa, né? Ou então, quando ela estiver mais avançada, eu posso fazer a parte dois desse vídeo e depois, na conclusão da obra, assim, aí falar tudo com propriedade quanto que nós gastamos. Não adianta aqui, né, pessoal? Eu vou gastar, eu gastei de ferro, aí eu gastei de cimento, aí eu gastei, porque cada obra é diferente, né? Cada obra é diferente. Então, assim, na minha opinião, não é um conteúdo proveitoso para você porque você não pode se basear na sua obra se baseando na minha. São tamanhos diferentes. Agora, você pode sim, num geralzão, ter mais ou menos uma ideia. Falar, poxa, com terreno e tudo, levantei o prédio, o prédio em pé, gastei até agora 145 mil reais. Então, dali, né, vamos ver aí se eu gasto mais um de uns 50, 60, não sei, para terminar, deixar ele prontinho. Ok, galera? Então, esse foi mais um vídeo. Quero agradecer muito a cada um de vocês. Muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu preciso muito que você se inscreva. Então, assim, já vai deixando seu like, deixa seu comentário se você gostou do vídeo e se inscreve aí rum, aí, aos primeiros mil inscritos ainda nessa semana, ok? Ainda nessa semana, meus mil inscritos. Vou contar com você. No mais, muito obrigado. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Fui!